Rafael Andreoni traz aqui, Rogério, o setor armamentista norte-americano, realmente acredita que poderá vencer a Rússia e a China juntas em um conflito nuclear? Bom, primeiro, Rafael, eu acredito que eles tenham imaginado um desenho no qual eles façam duas guerras, uma contra a Rússia e outra contra a China. Resta saber se a China e a Rússia permitirão que essa situação se consagre. Agora, que existem setores ali que acham que podem derrotar e vencer até uma guerra nuclear limitada, isso aí é indiscutível. E eu não estou falando aqui sobre relatório da RAND, eu não estou falando aqui sobre análise de ABC ou D, especificamente desse ou daquele analista, por mais que é nomado a nível internacional que seja, porque realmente quem está ganhando nesse conflito é a indústria bélica. É a indústria bélica. E, por outro lado, gente, eu vejo o seguinte, que a gente também não pode deixar de levar em consideração, obrigado, Alexandre, que nós estamos tratando de um conflito onde mais de 30 países estão lutando contra os russos dentro da Ucrânia. E a fala do Medvedev, eu acho que ela é proporcional à instalação dos mísseis Pantsir, dos sistemas anti-aéreos em Moscou. Porque, ainda que nós entendamos que o Ocidente esteja perdendo esse conflito nesse momento, ele pode empreender mais recursos. Eu discrepo um pouco da possibilidade, aí aventada por alguns, que o Ocidente não possa causar dano à Rússia. Pode? Pode. É só você analisar o produto interno bruto desses países e as indústrias militares. Então, eu acho que eles não podem derrotar a Rússia muito facilmente se eles não conseguirem romper a cadeia de comando e controle russa, sob o ponto de vista político e militar. Agora que, sob o ponto de vista militar, eles não possam causar dano à Rússia, isso eu não concordo. Não concordo. Obrigado, Jaime Baião. Eu acho que tanto podem que a declaração do Medvedev vai em linha com essa perspectiva. Ele diz, olha, vocês até podem, eventualmente, nos derrotar no campo de batalha, mas vocês não podem nos derrotar militarmente como país porque nós somos uma potência nuclear. Ou seja, se vocês conseguiriam algum êxito numa guerra convencional, que é bem verdade até que não tem conseguido, nós podemos destruí-los. Eu acho que a coisa é nesse sentido. O Jaime diz aqui, estranho, não aparecem as minhas palavras. Não sei que comentário, Jaime. Obrigado pelo alerta. Alexandre Fontenelle diz aqui, mas a Rússia usa drones, munição, homens, equipamentos, etc. de fora e ninguém fala nada. Por quê? Alexandre, veja, a Rússia, muito provavelmente, recebe material, apoio, auxílio de seus aliados, como os próprios chineses na questão de hardware, de investimentos, de trocas comerciais. Os iranianos, eventualmente, aí muita coisa foi sustentada sobre a questão dos drones. A participação de Belarus. E isso sempre é colocado aqui. Agora, a aliança extensa, que suporta a Ucrânia, é composta por dezenas de países. Dezenas de países. Então, eu vejo a coisa dessa forma. Vejo que a guerra convencional é uma guerra complicada para os dois lados. Tanto que se a gente parar para pensar e pegar os mapas, você vai ver que nenhum lado nem o outro tem conseguido uma iniciativa muito importante a nível de conquista de territórios, isso já tem um tempo. Os russos começaram com conquistas importantes, os ucranianos conseguiram retomar algumas áreas, mas se você pegar os mapas hoje, você vai ver, talvez até em função da própria questão do inverno, mas isso já vinha de antes, que a situação é meio estanque no campo de batalha. Então, o que eu estou somando na análise, boa tarde, foto fabulas fabulosas, eu vejo assim, pessoal, a guerra convencional é uma guerra difícil para os dois lados. Os dois lados se prepararam por décadas para esse embate, do ponto de vista da guerra convencional. E a fala do Medvedev e a instalação, vou repetir, até em função da dinâmica de presença do público, de sistemas que participam em Moscou, para mim só diz uma coisa, que eles têm informação que nós não temos. Isso é certo. Os indícios são que uma operação contra o interior da Rússia, eu fiz uma live tempos atrás, quem está acompanhando o canal sabe disso, comentando a respeito dessa possibilidade, que essa possibilidade é uma responsabilidade muito grande que recai sobre o peso, a decisão dessa ação sobre os comandantes da OTAN, porque se você atacar Moscou, é muito possível, ou pelo menos muito provável, que você tem um outro nível de resposta. Se é uma resposta nuclear, não sei. É uma resposta contra a base na Polônia, que envolva diretamente a OTAN, não sei. Mas você tem um degradê. Uma coisa é você atacar o Dombas, outra coisa é você atacar a Zaporizhia, atacar Kersson. Naturalmente, nesse degradê, eu diria que a Crimea está acima, é uma cor a mais em relação ao Dombas. Só que, naturalmente, um ataque contra São Petersburgo ou contra Moscou é uma situação muito maior. E a doutrina militar russa determinaria, sim, que, estando em risco, e o Medvedev remarca isso hoje, a segurança existencial do Estado e seu controle político, que é possível que se utilizem armas nucleares. Ou é parte da doutrina a utilização de armas nucleares. Eu vejo dessa forma. Claro que vai ter gente que vai dizer que a guerra acabou, a guerra está decidida, a guerra isso, a guerra aquilo, a guerra o outro. Eu acho que nada está decidido, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que, como o Foto Fábulas Fabulosas sabiamente coloca, não sabemos da missa a metade. Eu acho que nós não sabemos nem o começo da missa, por isso, muitas vezes, eu fico cauteloso em relação a determinadas análises. Não faço clubismo, não faço. Diferente de muitas outras opções, eu tenho uma posição sóbria em relação à cobertura, porque é impossível que nós nos comprometamos com informação que nós não detemos. Eu entendo dessa forma. Olha, eu tenho uma informação que eu considero que é substancial, mas ainda sendo substancial, eu considero que nós não saibamos 10% da realidade do que está acontecendo. Então, entre simpatias e antipatias, a parte de todos os termos vieses, eu não posso me comprometer a dar uma informação que possa colocar em risco a minha credibilidade. Eu tenho muita preocupação com isso. E, aliás, com a confiança...